Cadê o CV? Os cara sumiu, desapareceu na alta, ninguém viu Tropa do peixão é o PL, o VG, a cidade alta agora é TCP Cadê o CV? Onde se escondeu? Foi pra Nova Holanda, voltou e se fudeu Não adianta tentar, só tem terceiro puro, se brotar na alta a gente quebra tudo Os bico tá destravado, a bala voos com o vermelho sai voado Sabe que tem G3 também é cacromado, tenta subir na reta, vai tomar só tiro concentrado Bota os fuzil na contenção, tenta a sorte e bota a cara alemão Geral de meia tá na boca, os criança pesada a noite toda A visão foi passada, tá de boa, vamos na pica-pau, nós cinco boca Geral de meia tá na boca, os criança pesada a noite toda A visão foi passada, tá de boa, vamos na pica-pau, nós cinco boca Invade, explode a porra toda, toda, toda E aí, 2P do DND, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, pô Mano, o peixão avisou, pros alemão safado que é melhor correr Só tem fuzil de tambor, com pente de 90, sigla TCP Mas em vigar é assim, em parada de lucas só cria por ouro Nós luta até o fim, se brota aqui na alta vai ficar furado A gente porta meia alta, tem G3 do aqui sim Todo setor prevalece, é o lemar daqui Melhor não tentar lemar, tu vai se tretar Tão brota Tc, tf, furi, alta, tudo 3, tá do jeito que o mano queria Vigário tá aí, pode vir, tem G3, pelo caso é o que Jesus cria Tc, tf, furi, alta, tudo 3, tá do jeito que o mano queria Vigário tá aí, pode vir, tem G3, pelo caso é o que Jesus cria Destrava, catovão, escuta o razadão Que anuncia quando a guerra vem Aqui na CDA, os cria TCP Pode tentar, vim da penha que vai se fuder Não me leve a mal, a gente tem parafalo Como os nossos porra, ninguém tem Apenha foi da baixim, quando vem fica muxim Aqui na cidade alta, é TCP purim Não me leve a mal, a gente tem parafalo Como os nossos porra, ninguém tem Apenha foi da baixim, quando vem fica muxim Aqui na cidade alta, é TCP purim